Chegou sexta-feira, chegou sexta-feira, chegou sexta-feira, chegou sexta-feira, chegou sexta-feira, aquela cena que tu sabe é a parmafolia que tá lotando Equipe montada, entupido de xereque e as piranha, tudo embrasando E ela dança com as amigas muito loucas, de maconha, de uísque, balinha e breque lança E quando bate o horário, ela sobe a igrejinha com tesão pra fuder com a tropa da parma Ela mete, ela fode, ela transa E aí bebê, vem cá, fuder, no baile do Iraque, vai sentando pro DJ GBL e o meu mano, Jorge E aí bebê, vem cá, fuder, no baile do Iraque, vai sentando pro DJ GBL e pro meu mano, Jorge E aí bebê, vem cá, fuder, no baile do Iraque, vai sentando pro DJ GBL e pro meu mano, Jorge E aí bebê, vem cá, fuder, no baile do Iraque, vai sentando pro DJ GBL e pro meu mano, Jorge E aí bebê, vem cá, fuder, no baile do Iraque, vai sentando pro DJ GBL e pro meu mano, Jorge E aí bebê, vem cá, fuder, no baile do Iraque, vai sentando pro DJ GBL e pro meu mano, Jorge E aí bebê, vem cá, fuder, no baile do Iraque, vai sentando pro DJ GBL e pro meu mano, Jorge E ela dança com as amigas muito loucas De maconha, de uísque, balinha e breque lança E quando bate o horário ela sobe A igrejinha com tesão pra fuder com a tropa da Parma Ela mete, ela fode, ela transa E aí bebê, vem cá, fuder, no baile do Iraque Vai sentando pro DJ GBL e o meu mano, joagim, vagim E aí bebê, vem cá, fuder, no baile do Iraque Vai sentando pro DJ GBL e pro meu mano, joagim E aí bebê, vem cá, fuder, no baile do Iraque Vai sentando pro DJ GBL e pro meu mano, joagim